Entreguei a garota a você, como prometido. Diga ao nosso senhor para não se esquecer da lealdade de seu servo, Ramon. Ashley! Neil! Tanto, senhor Kennedy, receber a graça de Lord Sadler... Você fala demais. Seu fuga! Seu vira-laça! Bárbara! Vou mostrar a você o poder que meu mestre me concedeu! O poder de seu! O palco está pronto para o ato vital! Seu fuga! Pessoal Sharp 2 Você não passa, que me divertir de minha porta em mente, senhor Kennedy! Não há nem um fogo de demais! Segure de avança aqui. Não me inclui nessa merda de roteiro. Cão caindo-lhe! Então, com pedia meu força, eu coloquei o roteiro de primeira, com suas ações! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.